Fala rapaziada, beleza? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de otimização mais básica, tá? É um vídeo aí no qual eu vou ensinar vocês a como otimizar o seu Windows para jogos ou até mesmo usar as próprias opções que o Windows nos dá para priorizar jogos e tarefas pesadas no nosso computador, tá? A gente sabe, tá, que o que faz rodar os jogos com melhor desempenho, com alto FPS, é o seu hardware. Porém, a gente consegue fazer umas otimizações bem bacanas aí que vai deixar o jogo rodando muito melhor, tá? A gente vai usar as próprias opções do Windows, tá, que ele nos fornece para melhorar o desempenho, para avisar para o seu sistema operacional que a gente quer usar o Windows em alta performance para aquele jogo, para aquela ferramenta de trabalho e coisas do tipo, tá? Serão algumas dicas de otimizações e no final desse vídeo aqui eu vou dar duas dicas que vai aumentar muito mais o desempenho de vocês, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, não pula nenhuma parte e, ó, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado os atalhos, tá? Os atalhos e as duas ferramentas das últimas dicas que eu vou dar, tá? Estavam fixadas aqui no primeiro comentário. Baixe esses atalhos aí que vai ajudar muito vocês a trabalhar de maneira mais fácil e mais rápida. Vamos para o computador para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Beleza, rapaziada, já estou aqui no sistema operacional, tá? O arquivo que eu vou deixar para vocês de atalho é esse aqui, tá? Otimizar o Windows para jogos, tá? Esse arquivo aqui e as duas ferramentas extras que eu vou mostrar para vocês e vou ensinar como usar no final do vídeo são essas duas aqui, tá? Aproveita que você vai baixar esse aqui, já entra e baixa essas outras duas aqui também, beleza? Então, ó, vamos lá. Você primeiramente vai precisar criar um ponto de restauração no seu sistema, tá? Como cada computador é um caso, tá? Eu não sei o que você já mexeu no seu computador, nem nada do tipo, a gente vai criar um ponto de restauração por segurança. Caso você faça aqui as otimizações, bug alguma coisa, você queira voltar à hora anterior, você vai conseguir, tá? Para isso, é só você clicar no menu iniciar de vocês aí e digitar criar um ponto de restauração, tá? Digita criar um ponto de restauração que ele vai te dar a opção, a ferramenta de criação. Clica aí, aguarda que ele carregar, tá? Você vai clicar na unidade C, que o ponto que a gente vai criar é na unidade C. Vindo aqui, você vai clicar em criar aqui embaixo, tá? Você pode colocar o nome que você quiser, vou colocar só mais letra aqui que eu já vou conseguir identificar. Você pode colocar a data e a hora, não tem diferença para mim, tá? Aperta em criar, aguarda ele fazer a criação do ponto de restauração. E assim que ele terminar, você pode mexer à vontade no seu computador, fazer o teste que quiser. Caso não goste, você retorna aí, tá? Ponto de restauração criado com êxito. Mano, perfeito! Esse negócio aqui é a melhor ferramenta que já inventaram no Windows, tá? Por isso que eu sempre deixo, eu costumo deixar essa opção aqui na ISO que eu deixo para vocês, né? Então vamos lá, vou clicar em fechar, ok. E aqui agora a gente vai extrair a primeira ferramenta, a primeira pastinha de arquivos, que no caso são atalhos, tá? Não são arquivos instaláveis nem nada do tipo. Então, ó, clica em extrair, ele vai gerar uma pasta, tá? E aqui dentro dessa pasta tem atalhos. Isso aqui são atalhos, tá? Não são ferramentas para você executar nem nada do tipo. São atalhos para facilitar cada local do sistema. E a primeira opção aqui, pessoal, ó, você vai dando um duplo clique que é ativar a barra do jogo, tá? Isso aqui por muito tempo atrás, isso aqui já teve muitos defeitos, tá? Diminuiu o FPS dos games, piorava lá, dava input lag, dava tudo isso aí de horrível. Mas nas últimas versões do Windows, isso aqui já melhorou muito, tá? E realmente começou a funcionar melhor. Então você ativa essa opção de modo jogo, que é para ele dar um bust melhor nos seus games aí e fazer com que o Windows entenda que o seu computador está naquele momento ali programado para rodar jogos, beleza? Beleza. A segunda ferramenta é para você desativar aplicativos em segundo plano. E para isso, é só clicar no segundo atalho. Esses aplicativos em segundo plano aqui, eles ficam rodando em segundo plano no seu computador e ficam consumindo memória RAM, sua CPU, sua placa de vídeo. E isso consome e faz com que parte do seu desempenho seja dividido com essas coisas aqui, tá? Então, para que isso não aconteça, você desmarca tudo que você não for usar aqui, tá? Se você usa WhatsApp, Facebook, deixa marcado, tá? Mas se não usar nada disso, pode desmarcar tudo aqui que você vai ter um desempenho bem bacana, beleza? A terceira opção é para quem tem placa de vídeo ou placa de vídeo integrada, tá? A gente vai avisar para a sua placa de vídeo que você quer usar o desempenho dela totalmente para aquele jogo ou para aquela ferramenta, para ela entender que você quer colocar todo o recurso dela para melhorar naquele game, tá? E para isso, você vai clicar nesse atalho aqui, GPU Preferences, tá? Dá um duplo clique, vai vir aqui em procurar. E vai buscar lá a pastinha do seu jogo. Busca a pastinha do seu jogo, do seu arquivo. Vai na pasta raiz dele, tá? No meu caso aqui, ó. Arquivos e programas. OBS Studio. Eu vou usar ele como referência, tá? Porque eu estou sem nenhum jogo nessa máquina aqui. Vou clicar em Beam, 64 bits. E vou marcar aqui, ó. O nome raiz do meu jogo, tá? Você observa que o nome tem que estar aplicativo no tipo de arquivo. Seleciona aí o seu jogo, o seu programa de trabalho e dá um adicionar aqui. Deu adicionar aqui. Observe que ele veio para cá, tá? E aqui é onde você vai avisar aí para o seu sistema que quer colocar a placa de vídeo prioritária para essa ferramenta ou para esse jogo. Adicionou aqui. Você vai clicar em Opções e vai marcar aqui, ó. Auto Desempenho. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu uso uma Intel HD Graphics e ela me dá a opção de Auto Desempenho para essa ferramenta aqui. Então, ela já vai colocar ali um Burst a margem de desempenho nessa ferramenta através da minha placa de vídeo integrada, tá? Feito isso, beleza. A gente pode pular para a próxima etapa que é desativar os efeitos visuais de transparência do sistema, tá? É só você dar um duplo clique aqui e ele vai te dar a opção aqui. Se o seu estiver ativado assim, ele vai dar esses efeitos aí de transparência e isso pesa muito graficamente e também na CPU, tá? Se você desativar, é muito melhor. Você quase não vê diferença, mas você sente na sua jogabilidade que você tem uma melhora ali no consumo da sua RAM, da sua CPU, etc, tá bom? Vamos pular aqui para a próxima opção que é desativar o modo tablet. Se você não usa nenhum tipo de dispositivo touchscreen, notebook touch, você pode vir aqui e não usar o modo tablet, tá? Ou bota aqui nunca usar o modo tablet. E pronto, normalmente você vai vir aqui em sempre usar. Então fez isso, beleza. Essas cinco opções aqui já estão configuradas perfeitamente. Também tem aqui uma opção de registro, tá? Tem muita gente que fala, ah, registro, é complicado, mimimi. Mano, primeiramente, se você não quiser usar, não usa. Eu não estou te obrigando. Isso aqui é para quem acredita no trabalho e para quem sabe que isso melhora realmente, tá? E outra, você consegue acessar aqui, ó, clicando em editar, você consegue acessar e ver tudo que está sendo mexido aqui dentro, tá bom? Todas as opções, vai diminuir o input lag aqui do menu indiciar, vai diminuir o tempo de resposta em que o seu programa se for fechado ou aberto, tá? Tem muitas melhorias que já estão todas configuradinhas aqui para vocês, todas bem organizadas e vocês só vão clicar e ele vai aplicar tudo, sem a gente precisar ir lá no registro manualmente e fazer tudinho, tá? Está tudo bacaninha para vocês aqui. Vocês lêem tudo, tudo que vocês quiserem aqui, o que não quiser que mexa, é só você vir e apagar e depois salvar, tá bom? Mas para aplicar isso aqui também é bem fácil. Você vai dar um duplo clique, otimizar, sim, ok, e depois disso aqui é só você reiniciar o computador que vai dar tudo certo, tá? A gente vai já reiniciar, vou reiniciar com vocês aí para não dizer que eu estou fugindo aí do, do, da real, né? Vamos dizer assim. Beleza, terminamos essa etapa aqui. Tem as duas ferramentas extras, que eu também deixei o link fixado aqui no primeiro comentário para vocês, tá? Para você que usa jogos e programas pesados, eu deixei a super compactação. Usando essa ferramenta aqui você vai conseguir liberar muito mais espaço no seu HD ou SSD, tá? Isso aqui é uma mão na roda para quem tem notebook ou SSD de poucos gigas aí, tá? Ferramenta bem fácil de usar, é só clicar e ela já vai compactar o seu sistema aí para diminuir o espaço usado em HD ou SSD, tá? Beleza. A outra ferramenta é o Pack Lite básico. Isso aqui ele vai dar um grau aí no seu sistema que vai pausar todos os seus processos que você não usa, tá? E vai te dar a opção de colocar de volta só quando você for realmente usar aquele processo. Isso aqui dá uma boa folga na memória RAM, inicia o PC mais rápido, libera também bastante uso da CPU e isso é muito bom, tá? E para usar essa ferramenta aqui é só você dando o duplo clique, ela vai abrir, você vai clicar aqui em desativar serviço, aguarda ele terminar tudo, fecha aqui e você pode reiniciar o seu computador. Eu vou reiniciar meu computador aqui para estar mostrando para vocês como realmente tudo isso funciona e é muito bom, tá? Vou clicar aqui em reiniciar, deixa meu computador fazer a reinicialização. Assim que o computador reinicia, pessoal, vamos lá, a gente consegue ver aqui que está tudo funcionando corretamente, tá? Áudio, Wi-Fi, meu áudio, está tudo normalzinho, tá? Você não vai ter problema com nada e aqui o consumo também pode ser que melhore bastante para algumas pessoas, tá? 55 processos, 800 e pouco de memória RAM agora, tá? Então realmente essa otimização funciona e é só uma forma básica aí de você dizer para o seu sistema operacional que você quer priorizar o seu computador para jogos ou para trabalhos mais pesados, tá? Esse aqui foi mais um vídeo de otimização, espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like que você me ajuda muito, beleza? E é isso, meus manos, um forte abraço e até um próximo vídeo.